Em uma portaria publicada pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quarta-feira, autoriza jogos de futebol com torcida visitante. Até então, apenas torcedores dos clubes mandantes da capital estavam autorizados a comparecer aos estádios. Com a alteração, as sinais da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense poderão contar com apoiadores das duas equipes. Segundo a nova portaria, publicada hoje no Diário Oficial do Município, fica revogada a medida que autorizava obrigatoriamente torcida única, entendida aquela que contém torcedores somente do time mandante do jogo. As demais medidas, como uso obrigatório de máscara de proteção, apresentação de teste negativo para a Covid-19 ou comprovante de vacinação com duas doses, continuam. Os duelos decisivos ocorrem nos dias 12 e 15 de dezembro. A flexibilização na capital mineira já terá validade para o próximo domingo, dia 5, quando o galo recebe o Bragantino no Gigante da Pampulha, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do portal Amirti de Belo Horizonte, repórter Victoria Carvalho.